Já trouxe 24 horas ao vivo no torteio do São Jorge Super. Nesse momento agora nós vamos ver quem foi o ganhador aqui do São Jorge Super da moto. Vamos ver aqui quem foi o ganhador. Prepara o coração que o nome do ganhador é o Ítalo Maciel Vasconcelos. Daqui mesmo de Floriano, telefone vital 7891. Ítalo Maciel Vasconcelos foi o grande ganhador dessa vida. O nosso é o Zé de Londres e ele é daquilo de Floriano. Ítalo Maciel Vasconcelos é o nome do grande ganhador dessa vida. O nosso é o Zé de Londres e ele é daquilo de Floriano. Vamos lá para o Ítalo para ver se ele vai atender. Vamos ver aqui. Está ao vivo, está ao vivo aqui. O pessoal já está ouvindo. Está chamando, o Ítalo vai atender. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Oi. Gostaria de falar com o Ítalo? Sim. Ele se encontra? Sim. Você poderia falar, chamar ele por favor? Qual é o nome da senhora, por gentileza? Maria. Dona Maria, que é do São Jorge Super de Floriano. Seu filho, o Ítalo, foi o feliz árvore no sorteio de uma Motofan CG 160. Parabéns, Dona Maria. Olha, felicidade para a Dona Maria, ao vivo. Ao vivo. São aí, Dona Maria Super com essas promoções. São promoções que só o São Jorge faz para seus clientes e amigos, né? Com certeza. O São Jorge Super está fazendo várias promoções e uma delas é essa. Essa aqui já é a terceira moto desse ano que nós sorteamos desde o início. E continuaremos fazendo esse sorteio sempre aqui no Osíto. Faz um absurdo de cupons aqui. O Ítalo foi o feliz dado para levar uma moto zerada, né? Com certeza ele deve ser um bom cliente daqui, né? E compra sempre e teve um sorteio aí contemplado. Esse monte de carne aqui mostra o sucesso que está sendo o São Jorge Super em Floriano. Com certeza, com certeza. É sinal que a população está acreditando e prestigiando aqui o nosso supermercado. Vai continuar com as suas promoções? Com certeza. Nós vamos continuar. Aí vai ter mais uma moto em julho que vai ser uma fã, uma Honda fã também, sorteado de vinho. Tudo aqui no São Jorge Super? Tudo aqui, tudo aqui. Esse veio para ficar, né? Claro, com certeza. Mas está muito lindo, sempre meio movimentado. Os clientes chegando, comprando, economizando. É o lado dos clientes fora do seu lado, né? Com certeza, com certeza. Vamos aguardar mais esse cliente aqui para a gente agraciar com esse prêmio, viu? Ok, valeu, Jair. Um abraço. Jairon, ele que é do departamento do São Jorge. Hoje está aqui a Honda Titã CG, que contemplou o jovem Ítalo. A mamãe Maria atendeu e ficou todo mundo surpreso. Deve estar em festa por lá. Deve estar em festa. Fala aqui com o nosso gerente. E aí? Feliz com mais uma vez, mais um momento. O São Jorge promovendo, sorteando, fazendo ao vivo. Isso é muito bom, né? Muito bom, graças a Deus. Isso só prova que a população de Floriana e a região, isso aqui, cidade vizinha, absorveu, está feliz com o nosso novo empreendimento aqui, que é o atendimento aqui no Salvador do Sul para o cliente, dando brinde, dando prêmio, né? E a boa linha dos prêmios tem muitas promoções no dia a dia, né? Com certeza. De segunda, de domingo a domingo, a gente tem promoção aqui na loja, entendeu? Não só com sorteio de uma moto, mas de todos os setores a gente tem promoção também. Agora, nesse momento, o cliente está levando aquela moto ali, né? É, vai estar levando uma moto dessa do sorteio e a próxima moto é mais uma moto para o sorteio lá para julho. Para julho, é. Então, no total, quantas motos já estão sendo sorteadas só depois da inauguração aqui do São Jorge Sul? No total eram três motos, né? Já foi sorteada uma, essa é a segunda, tem mais uma para ser sorteada. Em julho. Exatamente. Então, é só convidar o pessoal, o cliente comprando R$100, a partir de R$100, recebe o cupom e já está concorrendo a moto. Olha, gente, olha que absurdo de cupons. Isso aqui não é inventando, não. Isso aí tudo é cupom de pessoas que passaram por aqui, compraram acima de R$100 e o Ídolo agora foi contemplado com uma moto zerada. Isso deixa satisfeito o Ídolo, mas também todos que fazem o São Jorge Sul. Com certeza, quer agradecer a todo mundo, né? Porque talvez aquele que não ganhou, mas tem mais uma chance também para concorrer a uma moto que vai ser sorteada aí no mês de julho aqui na loja. Muito obrigado, gerente. Obrigado a você. Gerente. Aloysio. Aloysio, grande Aloysio. Beleza, já falamos com o Jairon, que é o proprietário do São Jorge Sul, né? É o presidente da empresa. Agora vou falar aqui com... Que momento, né, Fernanda? Especial para o São Jorge Sul, né? Pois é, você viu aí, né? Muita gente acompanhou, foram muitos cupons participantes aqui na nossa loja. Foi um sorteio realizado de muito sucesso. Florianês, né? O Ítalo Maciel Vasconcelo Florianês, falando com a mãe dele, agora a gente está aqui no aguardo para fazer a entrega dessa belíssima moto, né? No momento de crise como esse, preços altíssimos de combustível. E aí, essa família foi eternizada dessa moto e vai sair hoje ainda, ó, acelerando a moto aqui do São Jorge Sul. Ítalo Maciel. Ítalo Maciel Vasconcelo. Esse é o nome do cara. Esse é o nome do Pelizar. Beleza, valeu. Vou botar um tal Ítalo aí. A gente está encerrando, por enquanto, aqui, esse primeiro... A primeira live. Daqui a pouquinho a gente volta com o Ítalo recebendo sua moto e fazendo... Vamos ao São Jorge Sul, para o Carlos Irã. Eu já nasci 24 horas com você. E aí? A shake é a minha vez. toado. Um